Você gosta de cachorrinho? Gosta? Tem um cachorrinho dentro da casa, cuida do cachorrinho. Você gosta de gatinho? Que beleza, é. Agora você imagina, você criar um boi dentro da tua casa. Um boi! E não é só criar não, dar banhinha com shampoo, escovar o pelinho dele. O seu Nivaldo, lá no Paraná, salvou um boi do abate. Resolveu adotar o bicho com um animal de estimação, viu gente? Olha lá, olha o boi, olha aí. Você imagina um boi desse. Richard, imagina você dormir numa cama com um boi desse tamanho. Na cama de casal, na cama box. Olha lá, aí o boi de noite fala assim, boa noite, meu amor, te dá um beijo desse. Você vai ver agora a mordomia em que vive o tabaco. Um boi tratado igual cachorrinho. Ah, apesar de dormir com um boi desse na cama, não deve ser muito difícil, não. Ele tá do tamanho de sonoplasta. Vamos ver, balança aí. Dois anos e dez meses e quase 700 quilos. Da linhagem de gado leiteiro, o tabaco nasceu destinado ao abate, que a essa altura, inclusive, já teria ocorrido. Mas, aos 15 dias de vida, a sorte dele mudou. Ele veio de longe esse aqui. Gastei nove horas de viagem com ele, dentro do carro. Foi assim que o tabaco veio parar nessa casa, que fica no Campo Pequeno, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. E como membro da família, é claro que ele tem lá suas mordomias. O porão da casa do Nivaldo é um dos lugares mais movimentados. É aqui que fica a baia do tabaco, onde tem o coxo pra ele se alimentar. E é cheiroso o chapulho também. Nossa, muito cheiroso. Dá trabalho, mas dá também alegria. Olha ele aí, indo passear pelo bairro. O povo tira foto, tá aqui direto, punta nele. É, nosso xodó aqui da Rua da Pedeira. Boi, boizão bonito, hein?